Fala aí galera do canal do Canva, tudo certo? Aqui é o Alisson Pai Vilaque, hoje a gente vai aprender como criar um site no Canva do zero Sim, é impossível a gente criar um site também no Canva, a gente cria muita coisa diferente Inclusive o nosso canal aqui é focado em social media Inclusive se você quiser participar aí das próximas aulas ou das aulas que a gente já publicou Dá uma olhada aqui no canal que tem muito conteúdo interessante aqui pra você aprender e evoluir junto comigo no Canva Dá uma olhada aqui embaixo, então se inscreve aí E nessa aula eu vou te mostrar como que você pode criar um site do zero, personalizar layout Colocar links pra o site se conversando e criar novas páginas além da página inicial Como que se faz pra publicar ela com o domínio gratuito também, né? Vem comigo que a gente vai aprender tudo isso a partir de agora Opa galera, então aqui na tela do meu computador já em canva.com A gente vai iniciar o nosso processo de criação do site E lembrando caso você queira o Canva completão, o Canva Pro, gratuito por 30 dias O link está aqui embaixo na descrição, esperando por você Beleza? Somente após esses 30 dias Se você desejar, vai fazer ali a cobrança da primeira mensalidade E é um valor que eu acho muito justo Um valor que tem um custo-benefício excelente pra todas as opções Tantas coisas que você pode fazer aqui no Canva Mas bora lá então Canva.com Primeira coisa que você vai fazer, você já pode buscar aqui em cima No site ou arrastar pra baixo Você vai encontrar como que você pode E deve ali iniciar o seu processo de criação de site Que ele já vai iniciar com o tamanho correto Olha, 1.366 pixels por 768 Que é a primeira página em branco Digamos assim, que você vai começar a desenvolver seu site Ou você já também pode se basear em algum modelo pronto Que tem muita coisa maneira E é isso que a gente vai fazer também Mas antes, vamos começar a iniciar nosso processo em branco Que é o criar design em branco do site Padrão mesmo Que ali dentro a gente já vê várias opções Que inclusive só de você passar o mouse Olha só, aqui em design mesmo Só de você passar o mouse Você já tem todas as páginas e modelos Que você pode ter uma ideia de como que você pode se basear Inclusive pra criação do seu site Obviamente aqui Cada um vai ter uma necessidade diferente Então por isso que é até interessante você dar uma olhadinha inicial Que cada designer vai ter alguma composição específica Que as vezes pode se ajustar melhor ao que você está buscando Vamos lá Arrastando pra baixo tem muitas opções bonitas E sempre com um design bem interessante, intuitivo Que vai converter legal pro que você precisa Eu achei já bem legal esse daqui Por exemplo, eu vou clicar sobre ele E já vai dar aqui algumas opções Que a gente pode utilizar o estilo desse modelo Caso eu não queira pegar, por exemplo, todos esses elementos Só vai pegar a cor de fonte A própria fonte E também elementos Enfim, você pode pegar Ó, inclusive mostra aqui a DM Sans A Neo e Machina Não sei o que Mas você pode clicar ali que já vai aparecer as fontes específicas Dentro da colorização Também que já está nessas imagens Mas também você pode pegar essas imagens como exemplo E só substituindo os elementos Os fotos, os textos Que eu acho que é bem mais rápido E vem aqui então em aplicar As sete páginas Ou você vai aplicando uma por uma Qual você deseja E ó, dessa forma a gente já tem aqui um site Pronto pra gente iniciar Tava ali saindo no meu cursor rapidamente E já coloquei aqui também Pra que você visualize Tudo aonde eu estou indo E clicando Mas eu acho que não teve dificuldade nenhuma Até o início do tutorial Isso era bem simples e intuitivo Bora aqui então Começar a substituição E atualização Dessas informações Pra você ir vendo Como é fácil fazer isso daqui Então Também é algo que vai Depender muito Do que você quiser colocar Ou não colocar Mas eu recomendo você Acompanhar esse passo a passo Aqui comigo Que pode ter dicas muito úteis Pra você deixar ainda mais otimizado O seu site Por exemplo Aqui em cima A gente tende a colocar o logotipo Ou escrito Ou O gráfico ali né De qual será o site Qual será a empresa Que você está criando Então eu vou fazer Simular como se fosse Aqui o da nossa loja Canva.com.br Que é onde você encontra Os nossos cursos Eu vou simular como se fosse Então eu já vou fazer O upload Vindo aqui em upload Fazer o upload de mídia E vou buscar Esse logotipo Dentro do meu computador Claro Você vai buscar Aí também o logotipo Da empresa específica Que você está utilizando E criando Pra deixar ainda mais otimizado Eu vou até subir Já todos esses Variações De logotipos Que eu tenho Na loja Canva E até essas fotos Aqui também Eu vou subir Que eu já separei Pra eu ir Ilustrando melhor O site Então eu já posso Selecionar tudo E dar um abrir Ele vai jogar Tudo dentro Da minha pastinha De uploads Aqui ó E ó Nesse caso Esse logo branco Vai ficar mais interessante Porque ele está Com fundo escuro Então por isso Eu já vou clicar Sobre ele E já vou inserir Aqui dentro Do meu site Diminuindo E colocando Aqui no cantinho Perfeito Você já pode Pegar esse texto Já estava aqui Também Por exemplo Você já pode Pegar ele E ir personalizando Por exemplo Colocar aqui Cursos de Canva Pra ficar bem específico Né Loja Canva O que que você Vai encontrar Aqui já tem Na primeira Primeira frase Logo abaixo Aqui do logo Então eu já vou Aumentar Pra deixar Posicionado No que começa E termina O texto Do logotipo Por exemplo Aqui ó Você já pode Vim pegar Aqui na cor Do texto E substituir Aqui também Colocar a cor Específica Que você deseja Aqui ele está Tudo no verde Por exemplo Trabalhado no verde Então eu vou Trabalhar aqui No roxo E no azul Que são as cores Lá da loja Canva Por exemplo Esse fundo Que ele está Um verde Bem escuro Não sei se dá Pra visualizar No vídeo Acredito que sim Se vem aqui Em cor De plano de fundo Vou vir em mais cores E vou arrastar Aqui ó Pro azul Eu quero ele Mais pro azul Aí Show de bola Aqui ó Esse botão Você já pode Personalizar também Eu vou arrastar Aqui pra baixo Nas cores E vou buscar Por exemplo Um roxo Com azul Degradê Esse texto Do meio Que eu posso Deixar em branco Pra ficar ainda Mais visível Vamos ver Esse outro ícone Aqui também Eu posso personalizar Colocar uma outra cor Vamos testar aqui No roxo Quase um rosa As fotos Lembra que a gente Fez o upload Então eu vou voltar Aqui no upload E vou clicar Arrastar e colocar A minha foto Veja que rápido Que a gente já vai Personalizando a primeira Página aqui do site E ele tem um brilho verde Lá por detrás Então eu vou selecionar ele Vou dar um delete Virei em elementos E vou buscar aqui ó Brilho roxo Então Aqui é que eu estou Trabalhando ali no roxo E no azul né Colocando aqui dentro Do filtro de elementos Gráficos Por exemplo Aqui eu tenho um brilho Legal Que eu posso clicar Aumentar Ele Pra que ele apareça Lá por trás da foto Só que eu não quero Arrastar dentro do quadro né Então toma cuidado Pra não clicar Arrastar aqui ó Dá pra utilizar Essas extremidades Que não vai ter problema Vem em posição Camadas E aqui nas camadas Você pode trabalhar Pra cima ou pra baixo Dos elementos que você deseja Eu quero que ele vá Lá pra baixo da foto Então por isso que eu cliquei E arrastei pra baixo E olha só galera Que rapidamente A gente já substituiu Ah Informações de texto né Claro Muito importante Então vou dar dois cliques aqui E começar a digitar Por exemplo Vamos dominar O Canva Juntos Ó que massa E aqui embaixo Posso colocar Por exemplo Nesse botão Dá dois cliques Você vai colocar Ver Cursos Disponíveis E eu posso Linkar esse botão Com por exemplo Essa área Essa seção Então agora A pessoa clicar Nesse botão Já vai rolar Automaticamente Pra essa área Aqui onde eu vou colocar Os cursos disponíveis Que massa né Então basicamente A página inicial A gente já tem Prontinha E ó Outra coisa legal também Que você pode deixar Estático Ou você pode ir animando As páginas Com apenas um clique Você clica aqui em animar E escolhe a opção Por exemplo Vindo de lado De cima De baixo Surgindo num fade Fica legal também Só que não coloca Muito lucuragem Que vai ficar estranho Porque são muitas informações Então escolha Uma delas Que fique mais simples Rápida E apenas De um detalhezinho Um charme a mais Pro seu site Na hora que ele for carregado Então por exemplo Colocar esse aqui Que tá vindo da esquerda Pra direita Outra coisa legal Dos sites Que você pode Antes de publicar O site Você pode ir visualizando Como que ele vai ficando Tanto no desktop Quanto no mobile Ou seja No computador Quando no celular Então clicando ali Em pré-visualizar Você já vê Quando a pessoa Entrar no seu site Vai aparecer dessa forma Muito bonito E aqui em cima Você pode colocar Dispositivos móveis Então a pessoa Vai ver No seu site Quando você entrar No seu site Pelo celular Vai ver dessa forma Então bora lá Vou fechar aqui Outra coisa importante Também que eu recomendo Você já ir colocando Clica aqui em adicionar Anotações E vai renomeando Página por página Que daí Quando a gente Publicar Ele vai ficar Um menu Aqui em cima Também Tipo Com o escrito Que você desejar Por exemplo Essa primeira página Eu posso colocar aqui Como início Ou home Enfim Agora arrastar Pra página de baixo Vamos preencher Essa página de baixo Aqui Como Quem sou eu Por exemplo Aqui você pode Colocar uma descrição De como que você Foi parar Até ali Resumidamente Uma história Sua Ou aqui Claro Estou personalizando Como se fosse Um site Para a loja De photoshop Mas você pode Colocar a história Da sua empresa Enfim Fica legal E aqui você pode Vim em uploads E buscar outra imagem Acho que até Fica legal Essa imagem Que é apenas Do ambiente Que você pode Contar uma breve história De como que você chegou Até ali Por exemplo E eu vou Colocar aqui Assim Quem é o Alisson Pode Like E daí E aqui embaixo Utiliza Esse parágrafo Para contar Resumidamente Por exemplo Se eu fosse Colocar minha história Eu ia colocar Que desde De lá De 2005 2006 Quando eu comecei A editar Que eu comecei No photoshop CS2 Que era o programa Da época Enfim No decorrer Desse Desse período Na escola Utilizava apenas Como hobby E também Para trabalhos Escolares Foi quando Comecei A trabalhar Com Design Graphic Em 2016 Não Com 16 anos Nossa Faz tanto tempo Já Faz quase 14 anos Já que eu estou Trabalhando Profissionalmente Mesmo na área Enfim Você conta Rapidamente Uma história Que em 2014 Eu comecei O projeto inicial Na internet Aqui com Projeto de photoshop E a partir De 2021 Ou 22 Que a gente Iniciou O projeto De campo Enfim Você pode Comentar Rapidamente Aqui nesse parágrafo Claro Que são poucas linhas Mas enfim Enxuga Ali para não ficar Um negócio cansativo Mesmo E apenas Para a pessoa Entender De que se trata Quem que é Esse cara Que está logo Na frente E quem É ele Para me explicar Para me ensinar Alguma coisa Então você pode Fazer isso Dessa forma Aqui já logo Na segunda página Para ter esse Contato inicial E aqui Óbvio Esse verde Não faz mais parte Do nosso design Então vou ver Aqui e colocar Por exemplo Esse azul Que vai fazer Muito mais sentido E aqui ó Por exemplo Até o título Você pode vir aqui Modificar a cor Colocar aqui um branco Por exemplo E assim Acho que ficou maneiro Aqui embaixo Ó Então algo muito importante Também Ver cursos disponíveis A gente até modificou Aqui Modificou Quem sou eu Então vamos vir aqui Nessa outra página Na terceira E clicar aqui Vou colocar aqui ó Cursos E aqui O que eu posso fazer Simplesmente Digitar aqui ó Cursos Que estão te esperando Por exemplo Vou Agora clicar aqui Para fora E clicar novamente No texto Apenas para ir Diminuindo lá Na barra de propriedades Para clicar Dentro dessa linha Ficou legal Aqui ó Eu não tenho Três cursos Tenho dois cursos Disponíveis na loja Canva Então vou até Eliminar um O que eu faço Clico Arrasto Para selecionar Todos os elementos E delete Agora eu clico Seleciono Todos os elementos Pressionando Shift Arrasto Para o lado Para manter as proporções E deixo centralizado Então você pode ir fazendo isso Não necessariamente Você tem que preencher Absolutamente tudo Que está ali Naquele layout inicial Você pode ir adaptando Para as suas necessidades E novamente As cores não fazem sentido Então vou pegar aqui Essa cor de fundo Utilizar Cores que eu já usei No meu documento Colocar esse azul Pegar outra cor aqui Do texto Por exemplo Do título Colocar esse rosa Esse roxinho E aqui eu vou adaptar Para as minhas informações A gente tem o curso Para iniciantes Posso colocar aqui Curso para iniciantes Só clicando Dois cliques Seleciono todo o texto E vou redigitando Por exemplo Comece Legal E agora vamos atualizar Aqui também Por exemplo Curso para iniciantes Se você já tiver O logotipo do curso Pode colocar Ou pode vir Até aqui em elementos E buscar uma imagem Que exemplifique Vou colocar aqui Por exemplo Primeiros passos Como é para iniciantes Tipo como se fosse Um bebezinho Começando e tal Vai ficar legal Por exemplo Essa imagem Está bem bonita Clica e arrasta Aqui Também coloca uma cor Que faça sentido Das mídias sociais Então também posso vir aqui E colocar redes sociais Dar um enter Vindo aqui em fotos Tem várias opções legais Também Essa daqui é uma delas Pode clicar Arrastar e soltar Que vai ficar legal Ou vai procurando Outras opções Que mais se adaptar Também Ao que você busca Olha essa Está mais legal Ainda Clicar e soltar Aqui E vamos lá Curso De social media No canva E coloca uma descrição Também que fizer mais sentido Tudo que você precisa saber Para criar Artes bonitas E que trazem E que tragam Tragam Resultados Vou colocar também Branco Aqui só vou modificar A cor Também posso colocar Talvez um degradê Vamos ver Algo nesse sentido Que é a coloração Do curso Olha que bonito Que já foi ficando Galera E aqui O que você vai fazer Aqui se a galera clicar Vai ter que abrir Uma nova página Descrevendo o curso específico Então o que você vai fazer Para criar uma nova página Você simplesmente Vai vir e fazer Todo esse processo novamente Após a gente publicar Essa página aqui Você vai abrir novamente Lá o início do canva Vai criar um novo site Você pode pegar Esse mesmo site Como base Para você ter As colorizações As formatações Iguais E daí você refaz O site Uma outra página Agora Para exemplificar O curso para iniciantes Depois o curso Para social media Depois clica Com o botão direito Do mouse E vem aqui Adicionar link E coloca aquele link Específico Daquele outro site Daquela outra página Melhor dizendo Que você criou Você já vai ver Quando a gente for Publicar o site Que vai gerando Vai gerar o site .com Daí barra E daí ali Você pode colocar Por exemplo Link naquela página Aqui por exemplo Mais uma página Que você vai colocar Lembrando aqui Colocando aqui O nome da página Vou colocar aqui Diferenciais Por exemplo E posso colocar Aqui você tem Eu vou atualizando Rápido os textos Aqui galera Apenas para não ficar Repetitivo Para você ver Que é fácil Dá dois cliques E você vai colocando Aquilo que você precisar Aí no seu site E eu vou colocar Como se fosse Aqui da loja Canva E você veja Que até esses ícones Que estavam aqui Me auxiliaram A colocar A ter ideia Do que colocar Por exemplo Isso daqui Me lembrou uma evolução Alguém progredindo Então por isso Que eu coloquei Evolução rápida Descomplicada Eu posso colocar Aqui detalhado Sobre o curso Aqui esse balãozinho Me lembrou Sobre o suporte Que a gente oferece Lá nos cursos E também aqui Esse computador Na verdade Ficou meio vago E eu pensei De colocar Sobre o certificado Então aqui Eu preciso atualizar Esse ícone Então eu vou selecionar Esse ícone E vou dar um delete Vindo em elementos Posso vir aqui E colocar o certificado Dá um enter Elementos gráficos Para a gente buscar Os textos As imagens Os íconezinhos Específicos Esse daqui Interessante Parecido inclusive Com os outros dois Aqui Diminuo ele Do tamanho Que encaixe bem Ali Naquele círculo E acho que aqui Ficou maneiro Ficou show de bola Já está atualizado também Óbvio que esse contorno Também não faz sentido Então o que a gente pode fazer Selecionar ele Lá na barra de propriedades Lá em cima Alterar para as cores Específicas Então quando eu clicar Aqui ó Nesse último verdinho Posso colocar talvez Aqui ó Um azul mais clarinho Nesse amarelo O roxo O rosa Lá que a gente está buscando E no último verde Talvez um azul mais escuro Então ó A gente já personalizou Um degradê De acordo com o que a gente está fazendo Aqui na nossa No nosso site também E agora eu vou repetir O mesmo processo Para os outros aqui também Ó aqui o texto complementar Você pode colocar um complemento Do que a gente colocou no título Eu não vou colocar rapidamente Porque é só para ilustrar mesmo né Agora aqui embaixo Ó isso daqui é legal Por exemplo Coisa que eu talvez não colocaria Mas uma frase de efeito Fica interessante no site também Então eu vou vir aqui e substituir Por exemplo Colocar aqui outra cor De fundo Pode ser aquele mesmo O azul escuro Que a gente está utilizando lá Como base Né E aqui também a cor Então vai mudar aqui Para um azul mais claro E que frase Que a gente pode colocar Sobre aprendizado Por exemplo Tem aquela frase Do Albert Schweitzer Schweitzer Tipo Aprender Ó Aprender é a única coisa Que a mente não se cansa Nunca tem medo E nunca se arrepende Massa né Então Fica como um diferencial Aqui também Para estimular A galera A evoluir Seus conhecimentos Então você pode Pressionar alt Clica e arrasta Para baixo Para duplicar esse texto Vem aqui Eu vou dar um control V no nome Do sobrenome Do Schweitzer Né Do Albert Aqui Só para diminuir E colocar aqui no cantinho Colocar na cor branca Também Para diferenciar Ó Que da hora Ah E lembrar Que a gente está colocando As animações Aqui a gente colocou Panorama Aqui tem alguma Não Então Clica aqui do lado Vou colocar Por exemplo Se ele está vindo De um lado Vou colocar esse Vindo do outro Aqui eu posso colocar Surgindo Apenas Então eu clico Aqui para fora Para aparecer aqui O animar E vou colocar aqui Surgindo Da hora Nesse outro Que eu clico aqui dentro Para fora Para resetar Digamos assim A animação do Canva Você vê aqui Coloca uma outra animação Aqui também Colocar por exemplo Vindo de baixo Ó Legal Aqui do texto Vamos ver Pode colocar um diferente Já que são apenas Dois textinhos Aparecendo né Acho que esse Keycard aqui Vai ficar legal Ah aqui ó Feedback Feedback dos clientes Legal também Talvez a gente nem Teria pensado Mas como tem uma base Legal para a gente Substituindo Dá para a gente Colocar também Por exemplo Comentários de alunos Que já fizeram os cursos Nesse meu caso Mas você pode colocar Depoimentos aí De clientes da sua loja Do seu negócio Enfim Feedback Dos alunos Isso eu acho Que não está bem Posicionado Isso aqui ó Poderia ser centralizado O nome com o texto Poderia ter uma foto De cada um aqui do lado Né Nada que você não Posso colocar Você pode vir aqui Elementos Aqui ó Arrasta para baixo Vai encontrar molduras Clica aqui ó E você pode colocar Tanto em cima Quanto do lado Acho que do lado Vai ficar ainda melhor Ó O que você vai fazer Pressionar Alt Arrasta para baixo Pressionando Shift Alt Clica Arrasta para baixo Pressionando Shift Para manter o alinhamento Show Aqui só dá para deixar Acho que mais perto ainda Que está muito longe O que pode fazer aqui também Pressionando Shift Seleciona todos E arrasta aqui Para trazer mais perto Esse feedback para alunos Também deixar um pouquinho Mais para o centro Na verdade Na verdade Bom Dava para deixar centralizado Mas vamos manter Aqui a ideia Que claro Você vai colocar o nome De cada um Por exemplo Putz Dá para deixar Ser daqui mesmo Apenas Para fazer mais rápido Aqui né Vamos colocar Por exemplo Mulher Claro Obviamente você vai colocar Ó A imagem real da pessoa Não vai digitar E colocar simplesmente Uma foto genérica Mas só para exemplificar Aqui ó Você vai fazer o upload Da imagem Assim como você fez Da sua própria foto Vai clicar e arrastar Dentro de cada quadro Para colocar a imagem De cada pessoa Mas eu vou colocar Só para exemplificar Ó Vamos vir aqui em fotos Até para visualizar melhor Aí E por exemplo Aqui o texto Ou o fundo Também né Não faz sentido Essa cor Vamos lá Colocar aquele azul Que vai ficar melhor O título aqui Eu vou mudar Para branco Como eu estava fazendo Nas outras páginas E para finalizar Aqui ó Uma opção De contato Também Você pode inclusive Colocar um botão De whatsapp Aqui né Para a pessoa Clicar aqui E já abrir O whatsapp web Rapidamente Ou se ela tiver Pelo celular Ela vai clicar Aqui e já vai abrir O aplicativo Do whatsapp Se você está curtindo O vídeo Você provavelmente Já viu O que a gente tem Na loja canva Os cursos Aqui também Do nosso projeto De curso Para iniciantes De social media Estão esperando Por você Acessa aqui ó Loja canva.com.br E bora fazer Esse curso Junto comigo E evoluir Aí Dominar Todas as técnicas Todas as técnicas De criação De artes Sua está vindo E clica E clica em gerar Link grátis Copia o link Vamos voltar Aqui Nesse botãozinho Você pode selecionar Aqui ó Clica o botão direito Do mouse Adicionar link E dá um control V para colar Aquele link Aqui e no botão Também ó Clicou só no texto Clica aqui Adicionar link Na caixa Ali na forma E link adicionado Colocar aqui Em pré visualização Inclusive Você já pode ver Que está funcionando A gente não colocou Aqui né O link no botão Aqui lá do começo Vamos colocar também Mas ó Que legal Já com todas as animações Bem bonito Já personalizado Do jeito que a gente queria E se a pessoa clicar aqui Vai abrir já Inclusive o WhatsApp Web Já está solicitando A permissão aqui Para abrir o WhatsApp Web E começar uma conversa Com o nome Tá, 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 tá Dizendo que estava No site Vendo O site E teve uma dúvida Muito legal né Muito prático De aqui embaixo Obviamente Deixa até fechar Você pode colocar O número do WhatsApp Se a pessoa Desejar Ver depois Só anotar Enfim O e-mail As mídias sociais Também para colocar Link é muito fácil Se clicar O botão direito Do mouse Sobre Adicionar link Você mesmo Pode digitar também Instagram .com Barra Alisson Pavillac Inclusive Se você quiser seguir Só dá uma chegada Lá também E pronto Clica para fora Link adicionado Tá funcional já E óbvio Aqui a gente vai alterar As cores também Igual a gente fez Essa página mesmo Que ela replica Lá em cima Então inclusive A gente pode fazer Ela igual Aqui na parte de baixo Também Clica lá no fundo Substituir pelo azul Aqui a gente pode vir E colocar por exemplo Um branco Talvez E colocar aqui Alguma dúvida E colocar aqui Uma outra cor Pode ser Esse azul E aqui O botãozinho A gente tinha colocado Em degradê Então seleciona E coloca degradê Também Com o texto Em branco Esse era o padrão Lá da página inicial Aqui também A gente pode vir E selecionar Aqui o título E colocando as outras cores Você obviamente Vai substituir Ali o O número O e-mail Também Aqui as redes sociais Também Por exemplo Se Eu não tenho Por exemplo O facebook Vou substituir Pelo Youtube Você vem lá Em elementos Youtube Dá um enter Vem aqui Em elementos gráficos E vai encontrar O logotipo Específico Pode ser Esse aqui Por exemplo Que ele está Mais redondinho Mais próximo Dos outros elementos Ali Do tamanho Dos outros elementos Deixa Do tamanho Dos outros elementos Coloca aqui Posicionando No cantinho Altera a cor Para o branco Reposiciona Aqui agora Eles Opa Eles estão Dentro de um Agrupamento Não Clica com o botão Direito do mouse Desagrupar Para separar Os elementos Agora vem no youtube Aqui Clica no botão Direito do mouse Adicionar link Coloca aqui Youtube Ponto com Barra Arroba Canva BR Que é aqui O nosso canal Inclusive Se você não é inscrito Se inscreve Aí agora mesmo Que assim como Essa dica Toda semana A gente posta Algo diferente Que vai te ajudar E muito No seu desenvolvimento Pessoal Profissional Da sua empresa Enfim E aqui Vindo em uploads Colocar aqui Uma outra foto Minha Posso até selecionar Esse mesmo brilho Clicando aqui Para fora Que vou selecionar Esse brilho Então posso dar Um ctrl c nele Vem aqui embaixo Ctrl v para colar Só vem em posição Em camadas Lembra Que a gente faz A gente clica E arrasta Para debaixo Da camada Que a gente deseja Que ele apareça Que no caso Era a foto aqui E pronto Está atualizado E o site Completinho Já pronto Por isso que eu queria Que você me acompanhasse Passo a passo Aqui no tutorial Que você vê Que vai aparecendo Surgindo dificuldades Que a gente vai contornando E corrigindo E modificando Dando ideia De como que você pode Deixar ainda mais Otimizado Do seu site Lembrando Que a gente não colocou Ainda as descrições Complementares Aqui o nome De cada página Por exemplo Aqui eu posso colocar Aprender Por exemplo Alunos Posso colocar aqui Ou feedbacks E aqui eu posso colocar Como contato Essa última página Por que que eu estou Renomeando Dessa forma Porque aqui Agora a gente vai fazer A publicação do site Então clicando em publicar Você pode optar Com barra de navegação Ou sem E se pode optar Por redimensionar Para dispositivos móveis Ou não Eu recomendo deixar Porque ele vai pegar Esse layout inicial E vai encaixar melhor Para que quando a pessoa Acesse pelo celular Ele realoque as informações Digamos assim Para que ele apareça Melhor programado Melhor formatado Para visualização vertical Do celular Então deixa marcado E a com barra de navegação É que vai aparecer Com o menu escrito O nome dos títulos Que a gente acabou De renomear Para cada página Então deixar Dessas duas formas Aqui a outra questão É o domínio Você pode escolher Um domínio público Do Canva Que você mesmo Vai digitar um nome E se tiver disponível Você pode utilizar Você pode comprar Um domínio pelo Canva Que você mesmo Pode comprar Tipo um lojacanva.com.br Da vida Por exemplo Ou outro domínio Não necessariamente O .com.br E você pode já utilizar Um domínio Já existente Por exemplo Se você já comprou No registro.br Um domínio Que é o caso Do lojacanva.com.br Você pode ir lá E configurar Com DNS Enfim Algumas configurações Lá que você Precisa dar uma olhadinha Aqui inclusive No próprio Canva Tem as opções De como que você faz Para substituir E colocar essas informações Para tornar ele Público Online E que você consiga Redirecionar Exatamente esse domínio Para o domínio Já existente Mas a gente vai utilizar Aqui o domínio Gratuito Do próprio Canva Como exemplo Clicando em continuar Eu já tentei Já coloquei aqui Um domínio Só para servir Como exemplo Então coloquei Um exemplo rápido E basicamente Vai ficar .mycanvasite Esse daqui É o meu site Gratuito Caso você queira Obviamente Coloca Da sua marca Específica Caso você queira Utilizar o domínio Gratuito Um nome específico Que vai ficar Aqui no início Beleza Outra coisa Você pode clicar Aqui Eu vou colocar O nome do site Também Loja Canva Versus De Canva E dá um ok Outra coisa Também que você pode mudar É esse favicon Aqui Que é esse Iconezinho Basicamente Que vai aparecer No início De cada página E o título É exatamente isso Que você está vendo Como a gente está Aqui no Canva Início Canva E o favicon Ali no canto Então quando a pessoa Entrar na sua página Vai aparecer Exatamente isso Então eu vou até Clicar aqui E no maisinho E vou substituir Eu tenho já por exemplo O logo aqui Da loja Photoshop Da loja Canva Melhor dizendo E eu vou utilizar ele Clicar aqui E pronto Está substituído Aqui também A descrição do site É legal que você Coloque em 160 caracteres Porque quando a pessoa Procurar no Google Você vê que sempre Embaixo do site Ali tem o título E um complemento Então é isso Que vai aparecer lá Então coloca aqui Também que é muito importante Esses dois aqui Eu deixo desabilitado Caso o seu site For privado Somente pessoas com senha Podem ter acesso E se habilita E aqui não tem por que Você ocultar Dos mecanismos de busca Porque é algo interessante Que as pessoas Encontrem seu site Num Google da vida E tenha mais acesso Então você pode vir aqui E publicar Rápido e simples assim E olha o que eu falei Quando você criar Uma nova página Vai ficar exemplo rápido MyCanvaSite E vai ficar Barra alguma coisa É esse barra alguma coisa Que você vai linkar As outras páginas E pronto galera Seu site está disponível Clica aqui Para visualizar o site Então olha Qualquer pessoa Que entrar nesse domínio Já está público E você já pode utilizar Olha que legal E olha aqui também O menu que eu Mencionei para vocês Que a gente colocou De cada página Então se a pessoa Clicar em quem sou eu Ali Cursos Os diferenciais A frase Os feedbacks Dos alunos E o contato Que show né E aqui também A gente não colocou O botão A gente pode linkar Entre páginas Dentro da própria página Digamos assim Entre sessões Da mesma página Se eu clicasse aqui Eu gostaria Que ele já levasse Automaticamente Para essa parte aqui Então como que a gente faz Deixa eu até voltar Aqui ó Fechar E editar o design Selecionando o botão Aqui específico Então Clica o botão direito Do mouse Vou vir aqui Em adicionar link E aqui ó Vai ficar páginas Desse próprio documento Você vem aqui E coloca cursos Então tanto aqui no texto Quanto no botão Para que a pessoa Clique aqui ou aqui Vai ser redirecionado Do mesmo jeito Então clica agora Com o botão direito Do mouse no link Ali também no texto E vem adicionar link Colocando cursos também E pronto E lembrando ó Sempre que você fizer Uma atualização Na sua página Você vai precisar Republicar o site Para que ele Essas atualizações Se tornem ativas Então clica em Publicar o site novamente E aqui ó Dá um continuar Publicar novamente E pronto Só espera aqui né Fazer o carregamento Do câmbio Aí ó Prontinho Pode clicar aqui Em visualizar site E agora o botão Está disponível Diferentemente de antes Aqui ó Primeira versão Que não estava disponível Até fechar Agora está disponível Você clica aqui Já vai ser redirecionado Para essa seção específica Daquela página Em questão Legal né Então além daqui A pessoa que entrar Já de cara Já vai ir Para onde você deseja Que ela realmente chegue Que são ali A venda dos seus produtos Inclusive galera Se vocês quiserem Fazer um curso Completão comigo Corre lá Na lojacama.com.br O link está aqui embaixo Na descrição Para a gente fazer um curso Inicial Ou de social media De câmbio Esses cursos são reais Sim Não são apenas exemplos E você pode fazer parte deles Lembrando aqui ó O nosso site Lojacama.com.br Clica aqui Que você vai ver Todos os detalhes específicos De cada curso Inclusive o vídeo De apresentação E tal Enfim Tudo que você vai aprender As artes Será muito bem-vindo Mas bora lá Aqui que ainda Tem mais uma coisa Interessante Para a gente fazer Aqui eu quero Ilustrar para vocês Que eu falei De ter mais páginas Dentro do mesmo site Então não vamos Se limitar Apenas essa daqui Vamos deixar Esse design ativo Que é da nossa página inicial Mas a gente também Vai abrir novamente O outro canva aqui Para a gente criar Uma nova página em branco E criar esse site Por exemplo Do curso de social media A gente não vai agora Fazer toda a edição Só vou mostrar A parte mais A engrenagem De como que você pode fazer Para colocar uma outra página E aí você vai editando Ela conforme você precisar Aqui já foram dadas Aqui várias dicas Então vamos criar O nosso novo design em branco Eu vou pegar esse mesmo site Que a gente fez aqui Para ter a mesma base Então vou aplicar As sete páginas Só vou mudar Aqui só para ficar exemplificado Aqui eu vou colocar aqui Curso Social media No canva Só para exemplificar Aqui ó Comprar Agora mesmo Aqui obviamente Você vai colocar novamente O seu upload Você vai colocar novamente O seu site Enfim Vai personalizar Para deixar com a mesma cara O mesmo estilão Aqui também Você vai colocar a mesma cor Inclusive você pode vir aqui E copiar A cor por exemplo Dá um ctrl c Nesse código Exa decimal Volta aqui No site Abre novamente aqui As cores Mais cores Ctrl v Você vai ter exatamente A mesma cor E aqui para ficar Ah não está bem posicionado Aqui ó O loja canva Não está bem certinho Você também pode vir aqui No design inicial Da página inicial Dá um ctrl c Vem aqui em ctrl v Ota Pera aí que a gente Copiou errado Só o loja canva Aqui ó Ah que ele está Dentro de um agrupamento Então eu vou clicar No botão direito Do mouse Desagrupar Selecionar apenas ele Dar um ctrl c E um ctrl v Então ele ficou Exatamente no mesmo lugar Vou deletar o outro Então se você ver Um ou outro Vai ficar exatamente No mesmo lugar Olha só Isso é legal Para manter um padrão Porque quando a pessoa Abrir uma nova página Vai continuar A mesma ideia E aqui só vou alterar Também a imagem Vou colocar aqui ó Redes sociais Vou colocar aquela Mesma imagem Que a gente colocou Lá na página inicial Pelo filtro de fotos Arrastar um pouco Para baixo Está um pouquinho Para baixo Aqui ó Não teria por que fazer isso Mas dá um Dá uma vontade De a gente deixar Mais personalizado Nem que seja Para o exemplo Mas beleza Digamos que essa daqui Já é a página Do curso de social media Claro Você vai colocar Todos os detalhes Assim como a gente colocou Aqui dentro da própria Loja Canva Eu ia colocar o videozinho Ah inclusive Você pode colocar vídeo Também Você pode vir aqui ó Em apps Vem aqui ó Em youtube E aqui você vai colocar Um link que já existe Lá dentro do youtube Aqui são todos os vídeos Do youtube Você pode vir aqui Colocar curso social media Canva Dá um enter Ó já apareceu Os meus aqui ó Legal Então se você quiser adicionar Só clica Já vai adicionar Aqui na sua Página né Do site Você vem aqui Arrasta e coloca Onde você deseja Claro que aqui Não faz sentido nenhum Que eu teria que achar Um lugar específico Para colocar esse vídeo Mas só para dar um exemplo Vou deletar ele E aqui galera Vamos publicar Digamos que a gente já está Personalizado o nosso site Está completo aqui A gente já editou ele Você vem aqui Em publicar site Domínio gratuito Com barra de navegação Naquele esquema mesmo Dá um continuar E aqui ó Que eu falei Vai ficar o seu endereço Barra alguma coisa Então curso de social media No canva Se é isso que você deseja Você deixa Se não Você vem aqui E modifica Colocar aqui ó Curso social media E é legal que você deixe É importante Que você deixe Curso Igualzinho A formatação Aqui ó Tudo em minúsculo Apenas com tracinhos Separados E não coloca Acentuação Cedilha Não coloca essas paradas Deixa tudo Retinho assim Então vou colocar Só curso social media Aqui também se pode Alterar o fav Com o título Da página Vou colocar o mesmo Que tu colocou lá Inicialmente Normalmente os sites Não modificam né É o mesmo Em todas as páginas Que beleza O nome vai estar esse Quando a pessoa acessar Coloca uma descrição Também Para que o Google Busque e entenda Do que se trata O seu site E se clica aqui Em publicar Ele vai estar Dentro desse domínio Principal Barra O curso social media Ó Pronto Você pode dar um copiar Se quiser visualizar Como que tá né Esqueça toda essa parte Aqui de baixo Que a gente não editou Mas digamos Que a gente começou A editar assim né Basicamente agora A pessoa Quando ela entrar No seu site inicial Vai ter essa opção E se ela digitar O barra Alguma coisa né O barra Social media Curso Esse daqui Ó Inclusive vou copiar Aqui O curso social media Ela vai acessar Aquela página Específica E agora a gente pode Vim na página Inicial Que a gente tava editando Que eu inclusive Falei pra você não fechar Você vem aqui E coloca Esse link Nessa página Nesse elemento Específico Então ó Clica no botão direito Do mouse Adicionar link E dá um ctrl v Que ele vai colar Exatamente o seu link Barra curso social media Aqui também Ó Nos títulos também E aqui ó Até no No quadrado Lá você pode Selecionar ele Adicionar link E colar E lembra Se você fez uma Qualquer modificação Na sua página Você tem que vir Publicar novamente Ó Continuar Publicar Então clicando em visualizar O site Agora ó Se a pessoa entrar No seu site inicial Ver cursos disponíveis Ah gostei desse daqui A pessoa clica aqui Ó Já vai abrir Uma nova página E aí por diante Você pode ir Colocando A navegação Em dia Do seu site Ó Esse daqui Esse logo Poderia ser um link Pra voltar pra página inicial Então o que você vai fazer Você vai lá Na sua página específica De edição Que no caso Seria essa daqui Seleciona aqui E coloca um link Ó Clica no botão direito Do mouse Adicionar link Que é o control-k Control-v Tira esse Barra curso Não sei o que Deixa só o domínio principal Clica pra fora Adicionado link Publicar site Continuar Aquela mesma história Publicar Espera aí A publicação dele Pronto Então agora Se a gente voltar Deixa Fechar aqui Ó Dá um enter A pessoa clicar Cursos disponíveis Vai clicar aqui Vai abrir uma nova página Ah Mas eu quero voltar A nova página inicial Clica aqui E vai voltar Pra página inicial Aí você vai deixando Seu site Cada vez mais intuitivo De navegar Colocando os links Específicos Pra que a pessoa Consiga se achar Aí dentro Das suas páginas Da hora Curtiu essa aula Um pouco mais longa Demorada Mas tenho certeza Que saiu daqui Com muito aprendizado Que vai te ajudar Aí no desenvolvimento Do seu site Se você gostou Deixa aqui embaixo Que você gostaria De ver nas próximas Aulas aqui Do curso Se inscreve no canal Também Porque um vídeo Longão Desse está aqui Até agora Comigo Não é possível Que você não é inscrito Ainda Se inscreve aí Bora fazer parte Do nosso time Ajudar a crescer E evoluir Cada vez mais Trazendo mais conteúdos E pra gente E pra gente Perdurar aí Nosso trabalho Por diversos anos No Youtube Valeu Obrigado Pela sua atenção Que falou Foi o Alisson Favillac E até a próxima E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto